Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com um resumo do que aconteceu e do que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento catarinense. E a gente já começa falando de uma audiência pública que será realizada daqui a pouquinho, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa, para falar sobre evasão escolar. Segundo dados do Ministério Público aqui do Estado, só neste ano, mais de 10 mil crianças e jovens deixaram de ir às aulas. O porquê disso acontecer e o que pode ser feito é o que vai ser discutido nessa audiência pública, né, Gisele? Boa tarde. É isso mesmo, Delu, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha pela programação da TV e também no nosso canal no YouTube. Haverá, então, logo mais, às 2 horas da tarde, essa audiência pública para tratar, então, desse problema da evasão escolar. Como a Deluana colocou, o Ministério Público, dados do Ministério Público apontam que cerca de 10 mil estudantes não retornaram ainda às salas de aula. Há também dados nacionais com relação a essa temática que apontam que, em comparação ao ano anterior à pandemia e agora no pós-pandemia, houve um aumento crescente, um crescente aumento em todo o país com relação ao número de estudantes que não retornaram às salas de aula. Então, essa problemática foi levantada durante as reuniões do grupo de trabalho que trata de questões da violência contra crianças e adolescentes. Embora não seja uma pauta ligada à violência, né, contra as crianças e adolescentes, é um problema que está sendo registrado aqui em Santa Catarina. E, então, a deputada Marlene Fenler, que coordena esse grupo de trabalho aqui no Parlamento catarinense, que também preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoveu, então, a realização desse debate, debate que acontece logo mais às duas horas da tarde, que deve reunir representantes do Ministério Público do Estado, da Secretaria de Estado da Educação, da Federação Catarinense dos Municípios, entre outras entidades, para definir, então, estratégias, né, para estimular esses estudantes ao retorno às salas de aula, né. O que se sabe, um dos dados levantados, é de que o fato da dificuldade de acesso à internet, né, as plataformas digitais já afugentou um pouco, boa parte dos estudantes, e outro problema são os jovens que deixam as salas de aula para ajudar, né, complementar a renda da família, né, às vezes a família tem dificuldades financeiras, então, o jovem acaba optando a trabalhar, começa a trabalhar mais cedo e abandona a rotina escolar. Então, essa audiência pública terá transmissão ao vivo aqui da TV da Assembleia Legislativa e nós traremos também, assim que finalizar, a cobertura completa, não só na TV, mas também na agência, na rádio, em todos os nossos veículos, trazendo o que vai ter de encaminhamentos a partir desse debate, então, que será realizado logo mais. Inclusive, pelos dados preliminares levantados também, além da pessoa não ter acesso à internet, muitas vezes ela não tem nenhum celular ou um computador, ou tem um celular na casa que divide entre os irmãos, certamente tudo isso vai ser debatido nessa audiência pública, né, Jim? Exatamente, Deluga. E hoje também a gente vai ter uma sessão especial em homenagem aos atletas olímpicos que participaram agora das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Tóquio. Exatamente. São as Olimpíadas de Tóquio, as Paralimpíadas e também o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, que foi realizado em Lima, no Peru. Então, todos esses atletas serão homenageados hoje à noite em uma sessão especial que será realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E são cerca de 19 modalidades catarinenses que representaram o nosso Estado em cerca de 19 modalidades, entre elas atletismo, remos, ginástica rítmica, tênis de mesa, arremesso de peso, dardo, maratona, uma montoeira de modalidades, a gente nem sabe às vezes, né, Deluana? A quantidade de atletas que estão levando o nome Santa Catarina em competições internacionais. Então, nessa data de hoje, é o reconhecimento do parlamento catarinense, né, a todos esses esportistas que se destacaram, né, embora alguns não tenham levado, conquistado a medalha, mas é o nome de Santa Catarina que está despontando lá fora, né. Então, esses atletas serão agraciados, homenageados em uma sessão que foi proposta pelos deputados, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e também pela deputada Marlene Fengler. Foram os dois proponentes e, lógico, a homenagem aprovada aqui pela totalidade dos deputados, um reconhecimento justo, né, Deluana? Exatamente, um reconhecimento justo, porque para um atleta participar de uma Olimpíada, ele teve que suar muito, teve que treinar muito, teve que se esforçar muito até conseguir chegar lá, né, gente? E até para trazer uma reflexão do tanto que é importante, né, investir no esporte, valorizar o esporte, olha quantos talentos aí a gente tem despontando, né. Então, essa homenagem é também, propõe essa reflexão aí de quanto é importante essa valorização, reconhecimento, investimento no esporte aqui em Santa Catarina. É isso mesmo. Gi, agora chegou aquele momento em que a gente vai dar um giro pelas nossas redes sociais. Hoje, quem está aqui com a gente é o nosso colega Lucas Diniz. Lucas, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para você. Qual é o destaque da rede? Olá, oi Delu, oi Gi, tudo bem? Oi, vocês que nos acompanham. Então, o nosso destaque, no caso aqui, o nosso quadro deputado na rede de hoje, vai para o deputado Felipe Estevam, que trouxe ao plenário um apelo aí a respeito da construção de uma substação de energia em Joinville, na cidade, no bairro de Boa Vista. Segundo o deputado, isso aí pode impactar negativamente para a população. Então, ele fez um apelo nas redes sociais dele, aí trouxe aqui ao plenário, faz um apelo a Celesc para que haja mais debate sobre isso. Mas ele queria ampliar o debate sobre isso. Mas se você quiser saber mais, ver o pronunciamento dele, basta seguir ele nas redes sociais, arroba o Felipe Estevam. Já o nosso... O destaque das redes também, né? Sai para o décimo episódio aí do Ia e Sabia Dessa, um programa que tenta trazer de uma forma mais engraçada, mais jovial aí as leis, né? Que partiram da Assembleia Legislativa. Então, nesse caso, nesse décimo episódio, a gente foi com um projeto de lei aí, que virou lei, no caso, né? Que ele trata aí da proibição de uso de recursos públicos para o incentivo de artistas que, em suas coreografias ou letras de música, promovam a violência contra qualquer pessoa, né? É um episódio bem legal. Eu convido você a assistir. É só nos seguir nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Perfeito. Obrigada, Lucas. Muito obrigada, Lucas. E agora a gente fala sobre uma parceria que a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina está firmando com o Instituto Federal também de Santa Catarina para a implantação de um projeto para implantar carros elétricos na frota pública estadual. É isso, né, Gi? É isso mesmo. O Instituto Federal de Santa Catarina esteve aqui na Assembleia Legislativa na semana passada apresentando esse protótipo, né? O modelo do carro elétrico, criado, então, com o objetivo de diminuir, né, a emissão de poluentes e, além de tudo, para ter economia financeira, né? E o parlamento catarinense se interessou muito nessa parceria, vai estar aliado ao Instituto Federal de Santa Catarina para, então, fazer experiências, fazer testes para ver se, de fato, né, há esse registro significativo tanto de economia de recursos quanto de sustentabilidade, né? Então, o Instituto Federal vai ceder um veículo desses para que sejam feitos os testes, né, para que os deputados possam utilizar, os servidores também do parlamento possam utilizar e a intenção é justamente, como você falou, Delu, implantar a frota, né, de veículos elétricos nas instituições públicas aqui de Santa Catarina. O repórter Ney Bueno, da Agência L, ele já fez uma matéria de primeira mão que pode ser conferida, né, no site da Assembleia Legislativa, www.tevalesc.sc.gov.br e nós da TVA também vamos acompanhar agora nos próximos dias para trazer mais detalhes de como que deve funcionar esse projeto, inclusive mostrando, né, fazendo o teste com esse veículo protótipo, né, que tem muito, tudo para dar certo. Vai ser um projeto bacana, né, de ser implantado, não só aqui pela Assembleia Legislativa, mas por outras instituições públicas aqui de Santa Catarina. E pelo que a gente está valendo, né, Gê, é um carro que vai ser compartilhado pelos órgãos públicos e pode ser reservado com uma semana de antecedência, daí você chega perto com o aplicativo, ele abre, fica disponível para uso, é um projeto bem interessante, né? Exatamente. Santa Catarina tem se destacado tanto, né, na questão de inovação, de tecnologia, então está aí mais uma iniciativa nesse sentido, né, louvado para se atualizar, né, e para trazer todos esses aspectos aí positivos que a gente já falou de economia e de sustentabilidade. Agora vamos falar um pouco sobre a história aqui de Santa Catarina? A gente sabe que na noite de hoje, né, Gisele, estreia mais uma... De amanhã, né? A noite de amanhã estreia mais uma edição do programa Cine Catarina, que reúne documentários selecionados via edital público, contando um pouco da história aqui de Santa Catarina. Na estreia de amanhã à noite, o assunto é Estrada de Ferro. Exatamente. É o Cine Catarina de amanhã, documentário que vai ao ar a partir das 9 horas da noite, fala então da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, Estrada de Ferro, que tem cerca de 1.400 quilômetros de extensão e que foi inaugurada no ano de 1910. Então, toda a história, todo o impacto dessa ferrovia, principalmente ali na região oeste do estado, né, que é onde a ferrovia corta, todos os personagens que participaram desse processo foram ouvidos nesse documentário que será exibido, então, amanhã, dentro do programa Cine Catarina, a partir das 9 horas da noite. Nós separamos a chamadinha para vocês terem um pouquinho, uma ideia do que vai trazer esse documentário que estreia amanhã. Vamos conferir. Amanhã no Cine Catarina. Viagem mais de 100 anos de história da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, percorrendo, junto com o documentário A Linha da Memória, os caminhos desta, que foi uma das mais importantes ferrovias do país. As histórias contadas por personagens que acompanharam de perto essa evolução, você confere no documentário A Linha da Memória. Estreia nessa terça, às 9 da noite, no Cine Catarina. Então, esse documentário vai poder ser visto amanhã, à noite, a partir das 9 horas da noite. Muito interessante, vale a pena. A Linha da Memória tem reprises ao longo da programação, para quem perder a estreia amanhã às 9 horas. Tem vários horários de reprise, é só acompanhar no nosso site. A gente tem todos os horários certinhos das reprises para que vocês possam assistir. História e cultura de Santa Catarina, nunca é demais, né? Exatamente. Vamos para a agenda agora dessa semana, o que acontece ao longo dessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Então, a gente começa destacando as atividades de hoje, a semana já começa movimentada nesta segunda-feira, né? Agora, às 2 horas da tarde, tem então a audiência pública que vai debater as ações efetivas contra a evasão escolar das crianças e dos adolescentes. A audiência é essa promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Às 6 horas da tarde, um ato parlamentar solene vai homenagear os 30 anos do movimento dos atingidos por barragens. Esse ato será realizado no auditório Antonieta de Barros, aqui da Assembleia Legislativa, e com transmissão no canal da Assembleia no YouTube. Às 7 horas da noite, sessão especial em homenagem aos atletas catarinenses que representaram o Brasil nas Olimpíadas, Paralimpíadas de Tóquio e no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 no Peru. Lembrando que essa sessão tem transmissão também pelo canal do YouTube e na programação da TVA. Já na terça-feira, dia 14, a gente começa as atividades às 10 horas com reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 15 para as 2, reunião de instalação da Comissão Mista que vai debater o plano de cargos e salários da PM e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. E às 2 horas da tarde, a sessão ordinária direto do Plenário Osni Regis. Na quarta-feira, dia 15, 9 horas da manhã, a gente tem a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também às 9 horas, reunião da Comissão de Saúde. Às 10 e meia, reunião da Comissão de Finanças. 2 horas da tarde, sessão ordinária. E 6 horas da tarde, audiência pública que vai debater a lei orgânica do Conselho Tutelar. Na quinta-feira, dia 16, nós temos sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã. E na sexta-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, tem reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Meio Ambiente. Todas essas atividades têm transmissão aqui da TV da Assembleia Legislativa e cobertura dos nossos veículos, né? E também nas nossas redes sociais, é só acompanhar os nossos canais. Lembrando ainda que a partir dessa terça-feira, nas terças e quartas-feiras, as sessões ordinárias voltam a ser presenciais, com a presença dos deputados aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E na quinta-feira, continua no sistema híbrido, com parte dos deputados participando presencialmente e a outra parte virtualmente. Mesmo assim, tudo continua sendo transmitido ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelos canais de comunicação da Assembleia, né, Gisele? É isso mesmo, deu um. Então, uma boa tarde para todos, boa tarde para você. Fiquem com a nossa programação. Boa tarde. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí